Bum, 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 bum DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, cara Mas a novinha ela vem guiando Vai de quatro se jogando Vai novinha rebolando Mas a novinha ela vem guiando Vai de quatro se jogando Vai novinha rebolando Ela senta rebolando Se concentra com força no pau Vai novinha safada ela vem rebolando Se concentra com força no pau Vai novinha safada ela vem rebolando Se concentra com força no pau Vai novinha safada ela vem rebolando Bum, 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 bum DJ Pequeno, MPC Puta que pariu, cara Puta que pariu, cara Puta que pariu, cara Mas a novinha ela vem guiando Vai de quatro se jogando Vai novinha rebolando Mas a novinha ela vem guiando Vai de quatro se jogando Vai novinha rebolando Ela senta rebolando É bom, 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 é Vem a essa porta da vinha no final Sei que você está com força na prova Vem a essa porta da vinha no final